Oi. Oi. Boa tarde. Eu tenho poupança nesse banco e eu gostaria de fazer uma retirada. Oi. O meu nome? Meu nome é Dianani Pereira. Não, não. Oi, boa tarde. Eu tenho uma poupança nesse banco e eu gostaria de fazer uma retirada. Oi. Oi. Meu nome? Dianani Pereira. Dianani Pereira. Dianani Pereira. Perfeito. Oi. Galinha velha do rabo depenada. Opa, tá choca? Ô, Marta de fome. Tô falando com você. Deixei umas calcinhas minhas lá no bidê pra você lavar. Quando eu voltar da rua eu quero elas limpinhas. Nem morta. Como é que é? Nem morta eu lavo calcinha de madame. Lava privada e não lava calcinha. Isso mesmo. A calcinha sua, a senhora que lave. Você devia se orgulhar de lavar as minhas calcinhas. Sabe por quê? Porque elas são cheirosas e delicadas. Ao contrário de você, que é imunda e fedida. Ah, não. Desaforo tem limite. Isso não vai ficar assim, não. Ela não joga nada no bicho. Sempre me manda jogar porque diz que tem nojo. O que será que tem ali? Ê, ê. O que você acha, hein, Claudinha? Isso não tá parecendo treta com a defunta? Não tenho a menor dúvida. Ela tá tentando falsificar a assinatura da Dianane, sim. Olha só a costa. Dianane Pereira, escrito mais de trezentas vezes. Ela tá tentando falsificar a assinatura dela. Foi Deus que me fez ir atrás dela e ficar quieta. Eu sabia que eu ia pegar a bruxa com a boca na botija. Dona Jacaré, hein, mas que bandida. Agora eu só não entendo por que ela tá querendo falsificar essa assinatura. Ah, talvez Dona Shirley saiba. Por que a Shirley saiba? Ela e seu Jax foram lá no cafofo da defunta no Pichincha. Revistaram tudo. Eu só não sei o que é que eles encontraram lá dentro. Mas eu vou descobrir. Uma caderneta de poupança? Pois é. E você não sabe quanto tem depositado lá. Sessenta mil reais, Claudinha. Sessenta mil? Caramba. Peraí, não. A Dianane vivia reclamando que não tinha onde cair morta. De onde surgiu essa grana toda? Não sei. O que a gente sabe é que a grana agora pertence à Lindalva. A Lindalva? A Lindalva? A Lurdinha, seu Jax. Que Lurdinha, gente? Pelo amor de Deus, quem é? Aí. Nunca ouviu falar. Lurdinha é a filha doente da Morena que mora com os parentes lá em Bicas. Então, você alguma vez ouviu falar numa filha da Dianane? Ouvi. Ouvi sim, lá em casa. Alguma coisa, uma filha doente, mas eu não prestei atenção. Ó, então, existe sim a tal filha. Ah, bom. Eu já tava até fazendo mal juízo da minha amiga, né? Não só existe como vai herdar uma bolada. E a própria Nazaré ficou de levar a herança pra ela lá. Boazinha ela, né? O que você acha? Falsificação de assinatura. Não resta a menor dúvida. E isso dá cadeia se ela realmente assinar pela outra. Não, mas isso ela vai fazer. Ela vai querer sacar o dinheiro da Dianane e da poupança. É difícil, mas não é impossível. Ainda mais em se tratando da sua madrasta. Pena que a gente não sabe em que banco essa poupança foi aberta. Mas a gente sabe. Porque a Shirley e o seu Jacques, eles viram o extrato da poupança. Eu perguntei qual era o banco. Ainda bem que você é uma ótima repórter. Tá aqui, eu anotei. Ah, que bom. O nome do banco e o número da agência também. E agora, o que a gente faz com isso? Guarda. Pra usar na hora certa. A Nazaré não pode mais ser presa pelo sequestro da Lindalva, porque o crime já prescreveu, mas pode ser presa por outros motivos. E falsificação de assinatura é um deles. Não vejo a hora de ver essa filha da mãe na cadeia. Mas vai ver. É só ter paciência. E saber esperar. Então? Tudo certo? Claro, dona Gianani. É o cheque administrativo em valor de 58 mil reais em nome da senhora Maria de Nazaré Tedejo. E no pe päila de ninguém é obrigado. Essa foi. E no peito. Para lá. Olha só. E no peito. E no peito.